Música Fala pessoal, beleza? Muito prazer, Paulinho Silva Estou aqui na Feira Livre de Arthur Nogueira Quero convidar você De todo o estado, de todo o país De todas as cidades Para vir conhecer a Feira Livre de Arthur Nogueira Aqui a feira tradicional Aqui na quarta-feira temos a feira de quarta Temos a sexta E temos no domingo Que é a maior feira da região metropolitana de Campinas Convido você para vir se deliciar Para vir degustar Aqui tem muita variedade De produtos para você comer Para você aproveitar Vem para a Feira Livre de Arthur Nogueira Tamo junto E não esquece de deixar aquele like Valeu! Vem para a Feira Livre de Arthur Nogueira Alô meus amigos, muito boa tarde Nós estamos aqui no recinto da feira De toda a quarta-feira Com a equipe da Caboclo FM Para trazer informações da Cross Connection A internet mais adequada Para o seu plano em casa Você que gosta de assistir novela Um filme diferente Você tem a Cross Connection Ela que tem TV Cross Diversos aplicativos Tube Cross E suporte premium Aproveita Pois tem planos A partir de 100 MB Por R$ 79 E tem planos Até 1 GB A R$ 199 Por mês Aproveite Ligue já 0800 774 4244 E peça O seu plano De internet Que você merece 3 2 3 4 4 5 6 10 Paralnia 21 Latino Tchau, tchau. Tchau.